É putaria que elas gostam, então vai É o nome de Lima, e o bróis, mais uma Ele é profissional na treta e vai acabar comigo Empina, rebola, gostoso, trava, fica de costa e acaba comigo Empina, rebola, gostoso, trava, fica de costa e acaba comigo E acaba comigo, malvada Mas calma aí, não goza agora, quero você só quando me escolta Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você bota Eu vou te botar com força Eu vou te botar com força Bota, 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 bota aqui 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 Na batida, tu já sabe né, Flavinho Pancadão Loqueta Music, os milhões lançamentos Ela é profissional na treta e vai acabar comigo E pina rebola, gostoso, tu trava, fica de costa e acaba comigo E pina rebola, gostoso, tu trava, fica de costa e acaba comigo E acaba comigo, malvada Mas calma aí, não goza agora, quero você só quando me explota Bota aqui, bota, 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 bota Quando eu gozar você gosta Eu vou te botar com força Eu vou te botar com força Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 b Tchau, tchau.